Mas, é muito difícil. Se quando eu pôr um arroz, eu pôr um arroz integral. É um tatálico. Falei que eu pra tiazinha fica gostosa? É muito feio comer nocinho? Eu acho que não. As coxas comem certo com a minha mão. Deixa essa maior pra ali. Deixa o que? Aquela maior pra ali. Ah, sim. Olha ali mais uma pequenininha dessa aí que tá. Meio que tá vendo. E o barco de água. É o dia que você conseguir falar com a tua mãe. Você vai ficar se lamentando pela hora que você não conseguiu. Só que fugiu do controle. Ele não me dependia de você falar com a tua mãe. E sim de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa te tirou. Essa é a minha opinião. Entendeu? Quando o Michel... É isso que eu tô te falando. Se o Michel me tirasse, eu não ia ficar chachada com ele. Eu ia chorar, 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 chorar. Ficar chachada porque eu não ouvia a voz da minha mãe. Eu ia tentar isolar um fato do outro. Um fato é que eu quis falar com a minha mãe e não consegui. E o fato é que uma pessoa me tirou essa possibilidade porque ela tinha que fazer isso. Lia, em nenhum momento eu vou ficar contestando essa situação. A minha situação especificamente é eu tenho o direito de ficar chateada com quem eu quiser. Claro que tem. Assim como o Serginho teve o direito de ficar chateada com quem ele quis. Principalmente quando colocou ele no quarto branco. Sabendo o quê? Era um jogo que ela tinha que optar duas pessoas pra levar pro quarto branco. Ponto. Ele teve esse direito e me contou esse direito. Maroca, você não tá entendendo? A questão é que cada coisa que a gente fizer aqui, as pessoas vão concordar ou não com a gente. Eu estou entendendo, eu estou dizendo que isso que é o meu direito. Assim como foi o direito dele. Ninguém tá dizendo que não é o teu direito. Então é isso que eu tô falando. Só que você... Você vai falar... Maroca, é o seu direito... Não tem nada a ver eu ficar chateada com ele. Só que eu vou dizer que eu estou... Maroca, é o seu direito ficar chateada com ele e é o direito das outras pessoas acharem... Não concordarem, exatamente. Tá todo mundo dando o direito de cada um. Eu não tô falando. Só que você dizer que eu te contestei, não. Contestou. Eu contestar? O que é contestar? Contestar, dizer, não tem... Essa coisa de ficar falando, não tem nada a ver você... Eu não tô perguntando por quê. Não, não tô falando que não tem nada a ver. Tô falando que eu não faria agora se você fez. Ah, é. Pois é, é um... Contestar é perguntar por que você fez isso. Coloquei, fiz... Se eu acho que você tá... Se eu acho que você fez uma coisa que eu não faria, não significa que você não tá errado. Tá fazendo o que você quer fazer. Foi o que eu... Então, quando eu citei todos os exemplos das outras pessoas que ficavam chateadas, eu lembrei do exemplo do próprio Serginho. Hoje de manhã eu acordei e lembrei do exemplo do próprio Serginho. Cheguei pra Dourado e falei... Dourado, ontem você veio conversar comigo e eu agradeço muitíssimo. Você tá certo. Não tem que ficar bolado, não tem que me isolar, não tem que ficar pensando nada a respeito disso, etc. e tal. Mas resistiu a situação de vocês de dizerem pra mim que... Cara, cada caso de... Na minha opinião, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas ele teve o direito dele. Ele chegou no confessionário, eles vão botar no momento porque ela fez isso, 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 isso. Ele ficava chateado, mas não é o jogo. Quer entender? Não, então já entendi. Não, mas dá mais agora. A primeira pessoa que vai me ajudar a ser, entendeu? Quando você vai cortar o branco, já vai me levar. Se tiver com colácio, já vai me levar. Vem, por isso que ela tá aí, já. Gente, mas a gente tá prolongando tanto um assunto que podia ter já acabado. Eu sei que você tá se sentindo. Eu falei, estou, porque pareceu que todo mundo tava discordando, não sei o que, não sei o que. Ah, cara, não é questão de discordar. Que foram parecidos com a minha. Inclusive, com o próprio Sérgio, quando ficou indignado com o morango por ter levado pro quarto branco. Indignado ele ficou. Ah, mas a gente pode dizer, ah, Sérgio, mas é o jogo, o morango tinha que levar duas pessoas. Ela escolheu você, Cacau. E aí? Foi horrível ela ter feito isso? Isso foi, porque ele... Maroca, você tá... Desculpa, mas eu tenho um argumento com relação a isso. É a mesma coisa se eu tivesse pego duas pessoas que eu gostasse e tivesse levado pra ela. Era o critério dela, Lia. Ok, a gente tem o direito de concordar ou não. Ela pagou pelo critério dela. Mas, Maroca, cada caso é um caso. Tudo que a gente faz aqui, dividem as opiniões. Eu não tô me importando com as opiniões serem divididas. Então, por que você tá conversando agora? Porque você tá dizendo que tava todo mundo te contestando. Contando o fato. Você não sabe quem tava te contestando e quem não tava. Contando os fatos, fazendo retrospectiva de coisas que já aconteceram aqui pra deixar claro. Porque eu não sou a única pessoa imantível que sofre por situações de confundir o jogo com o ser humano. O jogador com o ser humano. Não é nem o jogo com o ser humano.